Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós temos lá na nossa casa um departamento que cuida de animais, que se chama fauna. Apanha os animais nas ruas, que estão abandonados, curam-nos, castram-nos e depois doam os animais no Carrefour e em outros locais aqui de São Zé do Rio Preto. Nestes longos anos que fazemos esse trabalho, nós já doamos mais de 3 mil animais. Logicamente que a proposta é de cuidar desses irmãos menores. E esse departamento nos pediu que fizéssemos agora nesse mês de outubro algumas palestras em algumas casas, enaltecendo a figura dos animais. A quem nós devemos profundo respeito, uma vez que eles são muito importantes nas nossas vidas. Porque o mês de outubro é que o nosso Francisco de Assis desencarnou em 3 de outubro de 1226. E de tal forma que nós comemoramos a estada e a passagem do nosso Francisco de Assis pela terra nesse mês de outubro. E, logicamente, foi um espírito que soube compreender, valorizar e respeitar a natureza na condição de seres minerais, vegetais, animais e até nós outros da espécie hominais. Então, permitam-me falar um pouco sobre os nossos irmãos animais. E todas as vezes que nós tentamos vender uma ideia, quase sempre ela encontra resistência por parte de alguém que não concorde com a ideia. Quando Jesus veio à terra para lecionar o amor e a justiça, aquele povo que, teoricamente, estaria mais preparado, ele encontrou muitas dificuldades. A ponto de pagar um tributo muito caro à sua própria vida. Então, mudar paradigmas não é muito fácil. Até bem pouco tempo, nós tínhamos escravos. E, quando alguém levantou a bandeira da libertação dos escravos, logicamente, encontrou muitas resistências, pagando alguns tributos. E falar dos animais, advogar a causa dos animais, também não é tão simples, porque muitas pessoas acham que isto não está muito de acordo. Sendo que tem tantas outras causas primaciais que devam ser tratadas e até defendidas. Mas, quando Kardec questionou, na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, percebendo que os animais têm inteligência, se havia algum princípio que comandava, norteava essa inteligência. E o benfeitor disse para ele que é um princípio que sobrevive à morte. Então, deixou claro, categoricamente, que o animal tem alma, que desencarna e torna-se um espírito. Logicamente que a alma do animal não é igual à nossa. Diz o benfeitor Kardec que a distância que tem do animal para nós é a distância que tem de nós para Deus. Mas, da mesma forma que os animais serão seres hominais, serão gente, nós também seremos seres angélicos. E tudo se encadeia na evolução. Do átomo ao arcanjo, existe uma união. Não se pode tocar um átomo sem atingir o arcanjo. A estrela, qualquer elemento do universo. E como Deus é perfeito, ele não poderia criar um elemento que não fosse talhado para a perfeição. Então, o átomo, um dia, será um ser angélico. Passando por essa evolução, logicamente, passando primeiro por um ser vegetal unicelular, depois para um animal unicelular, vai havendo uma modificação, um progresso nesta evolução, e esses elementos vão se transformando. O animal, na condição de lacertídeos, o lagarto, o jacaré, o crocodilo, os répteis, de uma maneira geral, eles foram dotados do chamado pinealoma, que é uma glândula pineal, que, segundo os Espíritos, existe na nossa mente, no nosso cérebro, nos colocando em contato com a transcendência. É o canal mediúnico, é onde os Espíritos atuam, sobre os nossos Espíritos, sobre as nossas almas. Logicamente, essa glândula pineal é muito pequena, ou também chamada epífise. Mas o pinealoma, o rudimento dessa pineal, iniciou nos lacertídeos. E ali surgiu o primeiro Espírito individualizado. Porque, até então, os animais eram comandados por um princípio inteligente chamado alma-grupo. Logicamente, que eles viviam por afinidade vibratória, num comando que transcendia qualquer capacidade de entendimento desses animais. Tanto é que, se nós olharmos os peixes, num aquário, ou dentro do mar, através do mergulho, a gente percebe que, num instante de segundos, todos os peixes mudam a rota, fazem o mesmo movimento, é como se fosse um balé aquático. E, isto, não existe nenhuma possibilidade deles se comunicarem por pensamento ou por um meio de comunicação. É apenas um princípio inteligente que teleguia, que comanda, em nível vibratório, esses animais. Que isso nós chamamos alma-grupo. Mas, a partir dos lacertídeos, os animais tiveram a sua individualização. Quando os animais se reproduzem, o cachorro será sempre cachorro, a ave será sempre ave, o cavalo será sempre cavalo, e o macaco será sempre macaco. Mas, os espíritos gradam de espécies para espécies. Pode ser um espírito, hoje, que anima um cachorro, adquirindo um nível de inteligência, ele pode, amanhã, animar um corpo de um cavalo, ou pode animar um corpo de um macaco, ou de qualquer outro ser inteligente. Porque o espírito vai evoluindo, vai melhorando a sua inteligência, e o seu cérebro também vai aumentando. Para atender a demanda deste princípio inteligente. No sul da África, há 3 milhões e meio de anos atrás, existiu um macaco chamado australopiteco. austra significa sul, piteco, macaco. Então, australopiteco é um macaco que viveu no sul da África há 3 milhões e meio de anos atrás. Ele foi levado ao plano espiritual, modificado o seu perispírito, e ele permitiu que surgisse, a partir daí, o ser humano. Logicamente, num aspecto ainda macacoide, porque o homem, ao vir logo em seguida, ainda, evidentemente, não tinha o corpo que nós temos hoje. Era um corpo muito semelhante ao macaco. E, por sinal, andava ainda praticamente de quatro patas. Depois foi se erguendo, quase tocando as patas dianteiras no chão, foi se equilibrando, foi assumindo uma postura erecta, e foi se transformando. De tal forma que, há cerca de 2 milhões de anos atrás, surgiu o primeiro ser considerado um homem, o chamado Homo habilis, porque era um ser humano, ainda muito rudimentar, muito atrasado, que apenas sabia manusear com habilidade alguns instrumentos. Fazendo fogo na caverna, batendo pedra com pedra, construindo armas de defesa, fazendo alguns outros instrumentos de extrema necessidade, até mesmo buscando trabalhar para adquirir o seu sustento. O australopithecus tinha, à época, um cérebro de 450 gramas. Já o Homo habilis, já veio com um cérebro de 650 gramas. Para um mil anos depois, surgiu o Homo erectus. Mil anos depois, já com um cérebro de 900 gramas. Cerca de mil anos depois, quase mil anos depois, há 600 anos atrás, surgiu o chamado Homo sapiens, cujo cérebro foi para 1.300 gramas. Agora, recentemente, entre 40 e 100 mil anos atrás, surgiu o homem chamado Homo sapiens sapiens, cujo cérebro foi para 1.300 gramas a 1.500 gramas, que é o nosso cérebro até o dia de hoje. Logicamente que, até os primatas, esses seres que nós consideramos os primeiros elementos a receber os espíritos, os lacertídeos, tinha o chamado cérebro reptiliano. Que era um cérebro formado da nossa medula, que está aqui na nossa coluna vertebral. Nós temos o nosso cerebelo, o bulbo, e temos junto a ele o sistema límbico, que é o centro da emoção. Então, essa medula, o bulbo, o cerebelo, e mais esse sistema límbico, compõem o cérebro reptiliano, que era desses elementos primários, que receberam a condição da individualização do espírito. Quando surgiu o ser racional, ou seja, o homo sapiens, já esse cérebro desenvolveu e surgiu o córtex cerebral, que já dá a condição de nós nos tornarmos sensíveis e temos uma reação racional. portanto, a nossa evolução começa no mineral. Há um aforismo que diz que nós dormimos no mineral, acordamos no vegetal, sentimos no animal, racionalizamos no ser humano e divinizamos nos seres angélicos. Isto é uma evolução básica, sine qua non, para todos nós. Na medida em que o homem foi desenvolvendo, ele foi ampliando o seu lobo frontal, porque nós temos os parietais, os temporais e o frontal. E esse lobo frontal é o responsável pela nossa condição de buscar alguma coisa transcendente, de aspirar algo essencial. Tanto é que o macaco tem a testa chata, até um pouco retrógrada. Mas na medida em que surgiu o homem, podemos ver na ontologia, que o primeiro ser humano que surgiu, ele já tinha uma pequena testinha, onde alberga o nosso lobo frontal. Na medida em que o homem foi evoluindo, a testa foi se alargando e o lobo frontal foi se projetando para frente. Dando condições para que aqui surja um elemento do cérebro que faz com que o homem aspire algo transcendente, algo superior, algo essencial, que não é propriedade dos seres irracionais, dos nossos irmãos menores, chamados animais irracionais. Muito embora tenha animais mais inteligentes que homens. Por exemplo, os golfinhos são muito inteligentes, o cavalo muito inteligente, o cavalo tem inteligência quando bem usada em nível de um jovem adolescente, podendo aprender coisas maravilhosas, fantásticas. E nós sabemos que quanto maior o cérebro, maior a inteligência. em tese, porque o elefante é muito inteligente, mas não é mais inteligente do que o homem. No entanto, seu cérebro é muito maior. O golfinho tem um cérebro muito grande, é muito inteligente, mas não é mais inteligente do que o homem. Então, fizeram um estudo com homens muito inteligentes e homens extremamente inteligentes, os chamados de QI elevado. e perceberam que a inteligência do homem, muitas das vezes, é muito maior em uma pessoa que tem um cérebro menor. E isto causou um espanto para os pesquisadores da ciência neuronal. Mas foram fazer uma análise e verificaram que o cérebro da pessoa muito inteligente, embora um pouco menor, ele tem um nível de sinapse, um conjunto de ligação dos neurônios, sinapse são ligações entre as células neuronais, o conjunto de circuitos neuronais é muito maior na pessoa de QI elevado do que de uma pessoa normal como nós, embora o cérebro possa até ser um pouco menor. Então, em quanto mais inteligente maior o cérebro, mas muitas das vezes a pessoa pode ter um cérebro um pouco menor, mas o circuito de relacionamento neuronal é muito maior, portanto, quanto mais inteligente maior o nível de circuito neuronal. Isto é evolução. Quando eu disse que um animal tem mais inteligência do que um homem, logicamente é para uma atual existência. Porque se nós usarmos uma inteligência muito mal para o mal, a gente reencarna o ligofrênico e a nossa inteligência vai lá embaixo, é a perda do talento e um animal vai ser mais inteligente do que nós. Logicamente que na próxima reencarnação nós vamos reaver a nossa inteligência e vamos continuar mais inteligente do que o animal. Nunca o animal vai ser mais inteligente do que o homem logicamente numa sequência reencarnatória. E os animais sofrem. Sofrem por quê? Porque tem débitos? Não. O débito surge com a consciência e o animal não tem consciência do débito. Então por que ele sofre? Quando naquela história do Adão e Eva está na Bíblia. O Senhor disse para Adão e Eva não comam do fruto desta árvore que era a árvore da sabedoria. Não era a árvore de maçã não. A árvore da sabedoria. A Eva foi lá e comeu a maçã. Não sei se a mulher gosta mais de comer do que homem. Mas foi ela primeiro que foi lá e comeu o fruto da sabedoria. Aí eu até posso dizer que a mulher busca mais a sabedoria do que o homem. Também pode ser. Que ótimo. Mas ela comeu o fruto da sabedoria. E se não bastasse ela deu o fruto da sabedoria para o Adão. E naquele momento surgiu para eles uma vergonha de olharem para eles e se virem desnudos. E logo fizeram um plano de buscar uma folha vegetal para cobrir a genitália para cobrir aquela nudez. E quem sugeriu para que ela comesse o fruto da sabedoria foi uma serpente. E a serpente na mitologia grega é o símbolo da sabedoria. Tanto é que foi Hipócrates ou Esculápio escondeu e procurou colocar a cobra como símbolo da medicina. Logicamente que não é a medicina que é detentora da sabedoria. Todas as ciências o são, buscando arregimentar o conhecimento, mas especificamente a cobra sendo o símbolo da sabedoria foi colocado no brasão da medicina. Então naquele momento surge um anjo aparece para aquelas duas criaturas Adão e Eva e questionam. Elas se dão conta da gravidade daquela atitude de terem desrespeitado uma ordem dada ali no paraíso. E naquele momento surge esse anjo e diz assim cobra você vai para a terra rastejar com a sua barriga e comer o pó da terra e disse a Eva você vai parir vai gerar corpos para albergar espíritos e você Adão vai ganhar o pão com o próprio trabalho com o suor do seu rosto. O que significa esta simbologia? que nós para adquirirmos a sabedoria temos que vir à terra reencarnarmos vivenciarmos a terra comermos o pó da terra para adquirirmos a sabedoria. A mulher logicamente veio para gerar filhos porque essa condição não é dada ao homem. evidentemente é um instrumento divino para que os espíritos reencarnem e adquiram aqui também a sabedoria e logicamente o homem tem que dar subsídio para que todo esse processo aconteça através do seu trabalho. Mas para que aconteça esse processo é necessário que haja uma sintonia entre essas criaturas buscando o aprendizado e nós vamos adquirir essa sabedoria sempre reencarnando porque é aqui que nós vamos dinamizar o nosso progresso intelectivo é aqui que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos no plano espiritual aprendemos também em outras vidas e para que continuemos aprendendo é necessário que nós venhamos à terra logicamente que todos esses processos requerem o sofrimento não tem como nós evoluirmos e adquirirmos a sabedoria sem sofrermos por isso os animais tem que sofrer são atrelados a uma carroça a um carro de boi a outras situações para que eles possam ser domesticados convivendo com o homem mais de perto para que o homem possa ensiná-los e eles aprenderem com o homem crescendo a forma intelectiva racional para um dia galgarem a um posto ominal portanto o sofrimento faz parte da evolução do animal sem que ele tenha consciência do seu erro porque Adão e Eva passou a sofrer do momento que teve a consciência do erro e é o que acontece conosco será exigido mais a quem mais se der quanto mais nós tivermos consciência da nossa condição de inferioridade espiritual maior o sofrimento e maior a necessidade de nós fazermos algo para melhorarmos a nossa condição espiritual e é através dos processos reencarnatórios que nós vamos conseguir fazer isso os animais desencarnam e eles vão para onde para a erraticidade e o Kardec perguntou mas eles vivem como errantes não o espírito para viver na condição de errante ele tem que ter consciência dele mesmo erraticidade significa o mundo transcendente mas para viver na condição de um espírito errante ele tem que ter consciência dele mesmo e o animal portanto não tem essa consciência ao desencarnar então ele vive na erraticidade mas não é um espírito errante e ele reencarna quase em seguida mas não necessariamente ao mesmo tempo que desencarna existem um grupo de espíritos que temporariamente estão cuidando desses animais tem locais apropriados no mundo espiritual para cuidar desses animais que vão ser reencarnados quase que de imediato alguns ficam aqui mesmo na terra convivendo com aquele que foi seu dono com quem ele tem uma afinidade muito grande vibratoriamente Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra em Mato Grosso foi recepcionado pela presidente da sociedade espírita de Mato Grosso e chegando lá entrando na casa daquela senhora ele se assustou e chegou até a gritar e todo mundo se assustou também e ele perguntou vocês não viram o cachorro que veio e colocou as patas no meu peito? naquele momento a senhora anfitriã começou a chorar e dizer Divaldo que bom que você viu o meu cachorro porque tantas vezes eu vi aqui contei para as pessoas e as pessoas duvidaram mas sempre ele está por aqui me visitando e agora sem nenhuma dúvida você veio confirmar o que eu já havia dito às pessoas a ponto de você se assustar porque ele é um cachorro grande e colocou as patas no seu peito Tito um espírita convicto aqui do estado de São Paulo ele tinha um cachorro da raça pastor alemão e este cachorro era muito bravo a ponto de alguém com 3 para 4 anos de idade idade desse cachorro dar um veneno para ele matando aquele animal ao fazê-lo o Tito disse nunca mais eu quero ter cachorro tamanho o seu sofrimento durante algum tempo por conta daquela atitude infeliz daquelas criaturas ou aquela criatura que matou aquele cachorro envenenado mas um certo dia ele foi numa casa agropecuária para comprar algumas coisas e viu num pequeno canil alguns cachorros da raça pastor alemão e ele chegou perto um cachorrinho começou a latir ele se afastou o cachorro parou de latir as pessoas chegavam perto o cachorrinho não fazia nada ele chegava perto o cachorrinho latia e ele se afeiçou aquele cachorrinho e pensou foi embora voltou o cachorro latiu foi embora voltou o cachorro latiu saiu eu vou levar esse cachorro e levou o cachorro para casa com a promessa de nunca mais ter cachorro em casa vencendo ali aquela proposta levou o cachorro para casa e à noite num trabalho mediúnico um espírito por nome de Max comunicando-se na reunião doutrinária disse para ele hoje você trouxe o seu cachorro de volta é o cachorro que você tanto amava que agora voltou a morar com você curta-o porque você merece a sua família também tamanho amor que vocês tinham por ele fez com que ele voltasse e na afinidade vibratória viesse para a sua casa o Chico o Chico Xavier tinha um cachorro por nome de Dom Pedrito e o Dom Pedrito um dia foi acidentado e ele veio a falecer não preciso dizer que o Chico sofreu muito porque o Chico sofria com a morte de um besouro não vai sofrer com a morte de um cachorro querido e ele ficou muito chateado num certo dia passando nas ruas de Uberaba Emmanuel seu mentor espiritual tocou-lhe as costas e disse assim Chico você está vendo esse cachorrinho que está acompanhando você? sim, estou vendo pois então é o seu cachorrinho é o Dom Pedrito leve-o com você para a sua casa e o Chico levou esse cachorrinho colocou o nome de Brinquinho e logicamente viveu com o Chico longos anos estando ao seu lado durante as longas noites de psicografia e num certo dia o Oswaldinho Cordeiro já desencarnado que dirigia o Elus de Elus de Mirassol meu amigo ele me contou que estava lá visitando o Chico e o cachorrinho o Brinquinho estava muito doente e nisso veio um veterinário para tomar conta dele mas num desvelo num carinho a ponto do Oswaldinho dizer Chico mas como este veterinário é tão carinhoso olha como ele está tratando o seu cachorro aí o Chico esperou um pouquinho e falou é Oswaldinho bem que ele faz porque numa encarnação passada ele era caçador matou muitos animais agora está devolvendo a vida para os bichinhos então tem veterinários que não sabem se aqui tem algum deve ter sido um caçador lá de trás e que agora está devolvendo as vidas eu já falei aqui em palestra eu acho que encarnação passada ou em algumas eu fui um carraço da inquisição já matei muita gente agora estou tentando devolver a vida e é assim que acontece a gente tem o débito depois tem que saudar porque não tem como nós ficarmos quites com a consciência sem saudar o débito então não façamos nada com os animais por exemplo tem gente que faz eutanásia mata o animalzinho enquanto ele está doente por que razão enquanto ele era bonitinho banava a caldinha mostrava o seu sentimento vinha nos alegrava fazia com que a gente esquecesse dos problemas da vida a gente tratava com muito carinho muito amor agora ele ficou doente faz xixi e cocô no colchãozinho ou no próprio chão e nós achamos que é muito trabalho já não temos a pachorra a paciência de dar-lhe o remédio ficar com ele às vezes à noite e nós achamos por bem de matá-lo a gente sabe que o animal deve ser tratado como um filho logicamente com carinho com afeto com atenção levando ao veterinário fazendo as vacinas dando a comida remédio na hora certa procurando acobertá-los na época do frio respeitá-los como seres que são espíritos como o autor a fomos que certamente foram também tratados de uma maneira a semelhança se não por conta da ignorância dos nossos antepassados mas nós já temos conhecimento suficiente para entendermos que devemos tratá-los assim agora e nós matamos uma pessoa quando está doente em fase extremada logicamente que não ainda tem lugares que praticam eutanásia que é um crime pelo que essas pessoas ficarão responsáveis então nós não devemos praticar eutanásia destes animais contudo às vezes até alguém que advogue esta causa dizendo que aquele animal vai sofrer muito mas tem outros meios de fazer com que o animal não morra ou pelo menos tenha sua vida prolongada sem eutanásia só que dá muito trabalho e as pessoas não querem ter o trabalho e se justificam e matam o animal e quando esse animal está sofrendo ele está progredindo aprendendo conosco com o nosso afeto com o nosso carinho com a nossa paciência com a nossa tolerância com a nossa abnegação com a nossa indulgência esses espíritos dos animais dos animais estão aprendendo como no reverso nós também estamos aprendendo com eles nessa dedicação exclusiva numa situação extremada portanto eutanásia nem pensar vamos falar um pouquinho sobre mediunidade dos animais animal tem mediunidade não tem porque o fluido do animal é diferente do nosso e não tem como um espírito entrar nessa sintonia do animal e usá-lo como médium o espírito quando tem competência desencarnado pode por telepatia modificando os fluidos do animal através de fluidos extraídos da natureza até de outros animais e exercer um comando sobre aquele animal para um determinado fim mas isto não é mediunidade que para haver mediunidade tem que ter a similitude a semelhança fluídica entre o ser encarnado e o ser desencarnado como o fluido do animal não é semelhante ao fluido do homem não pode haver um processo mediúnico nesse sentido já sabemos de história de uma criança que estava sendo agredida por um pitbull e uma cachorrinha avançou no pitbull foi agredida violentamente mas salvou a criança o que aconteceu logicamente os espíritos amigos entraram em sintonia com aquela cadelinha por modificação fluídica e sintonia mental e fez com que ela avançasse no pitbull para salvar aquela criança isso os espíritos podem fazer via telepática mas não via mediúnica evidentemente que aquele animalzinho tendo inteligência poderia até raciocinar num determinado momento se eu agredir esse cachorro mais forte do que eu ele pode liberar a criança é possível até que ela na sua condição de inteligência pudesse fazer esse raciocínio e salvar aquela criança mas é mais provável que ela foi usada para agir assim e isso não é instinto porque se fosse instinto ela teria o instinto da preservação sabendo que sendo uma cadelinha enfrentando um pitbull iria morrer logicamente que ela iria correr e não enfrentar o pitbull que o problema não era com ela era com a criança então o animal usou a inteligência ou até mesmo por via telepática foi influenciada essa cadelinha para salvar aquela criança então os animais tem um nível de inteligência até razoável são os pensamentos descontínuos diz os entendidos que o animal não tem essa linha de raciocínio como nós encadeando um raciocínio raciocínio ao outro mas nós entendemos que até pode associar alguns pequenos raciocínios continuados porque a gente sabe que os animais tem muito conhecimento alguns pesquisadores estiveram ensinando uma macaca chamada Wachor essa macaca ela aprendeu até a linguagem dos cegos e comunicava com seus instrutores por essa linguagem dos cegos e ela foi além ela ensinou a sua prole ou seja os macaquinhos filhos dela e se comunicava com eles também através dessa linguagem então veja que um animal para fazer isso ela tem que ter uma linha de raciocínio bem alargada porque aprender a se comunicar com o instrutor pela linguagem já é uma coisa muito grande trocando ideias trocando diálogos agora ensinar os macaquinhos e conversarem com eles na mesma língua então vai muito além os animais tem fala eles falam como nós logicamente que não mas eles tem um elemento de comunicação entre eles os mudos falam uns com os outros não no entanto eles se comunicam de alguma forma por gestos ou por algum elemento eles se comunicam então os animais também se comunicam entre eles numa linguagem própria do animal evidentemente que o papagaio repete o que nós falamos é uma capacidade glótica que ele tem de repetir o que nós falamos periquitos papagaios os macacos nos copiam nos gestos nas atitudes então eles copiam a gente também mas não falam de tal forma que os animais estão um passo para chegar à condição humana evidentemente que do australopitecos para o primeiro ser humano demorou cerca de um milhão e meio de anos então para chegar um animal desse a esta condição talvez demore um milhão e meio de anos nós não vamos esperar que na encarnação que vem o cachorro já vai pular de espécie que na outra daqui três, quatro encarnações o cachorro já vira gente não é isso é coisa de milhões de anos mas há tudo um encadeamento racional para que isto aconteça e há até quem coma carne de animal vocês conhecem alguém? infelizmente ainda quase todos nós comemos a carne do animal houve época que homem comia homem e hoje nós pensamos meu Deus que coisa mais maluca do mundo um homem comia o outro lógico comia para sobreviver isso não é uma coisa muito da antiguidade não é coisa recente entre os primatas entre os nossos índios e nós hoje abominamos essa ideia evidentemente que nós vamos evoluindo e vai chegar uma hora que nós vamos dizer o homem comia animal que absurdo mas essa pergunta que Kardec fez para os espíritos se o homem pode comer o animal e ele disse que sim a nossa condição humana ainda precisa da carne do animal que foi criada para nos atender mas Emmanuel na pergunta do livro Consolador 192 ele disse assim o homem ainda come carne mas isso lhe traz profundos prejuízos no perispírito então nós temos que começar a abrir mão desta carne animal que nós comemos nosso lar quando foi criado muitos espíritos desencarnados que lá trabalhavam criaram um problema para o governador do nosso lar porque queriam comer carne uma vez que eles já estavam convidando aquelas criaturas para apenas tomar uma sopinha de vegetal um suquinho de maçã ou coisa correlata mas eles criaram tanto problema querendo comer a carne que comiam aqui na terra é porque nós comemos carne lá também Ivone Pereira Devação no Invisível ela fala de uma mulher que estava nas trevas cozinheira cozinhando para os espíritos trevosos pratos apetitosos inclusive de carne para eles comerem então quando o espírito vai evoluindo ele vai sendo convidado a não comer mais carne e trouxeram tanto problema para o governador do nosso lar que ele teve que trazer espíritos de esferas mais elevadas para dar encurso para aqueles trabalhadores da cidade do nosso lar no mundo espiritual para que eles entendessem que deveriam voltar agora a atenção para outro tipo de alimentação André Luiz missionário da luz falou que nós um dia vamos entender que o estábulo vai ser considerado um reduto quase que doméstico porque lá está a nossa senhora irmã vaca que nos dá o leite que nos dá o queijo nos dá o requeijão e tantas outras preciosidades e disse que nós já temos um nível de entendimento para criarmos alimentação que faz com que o homem prescinda da carne para sobreviver e hoje nós sabemos que as castanhas são muito ricas em nutrientes para a nossa alimentação os vegetais as frutas nós comemos carne porque somos acostumados atavicamente fomos criados para comer carne mas precisamos a começar a modificar este comportamento porque não precisa matar o animal para sobreviver ele já nos dá muito subsídio Erasto colocou no livro dos médiuns que os animais vieram para nos servir mas não colocou que veio para ser comido vai chegar uma hora uma hora que nós vamos entender que não é necessário mais comer o animal e mesmo porque está provado cientificamente que o vegetariano vive mais do que quem come carne e a carne quando ela é queimada no churrasco ela desenvolve substâncias cancerígenas e quem come muita carne principalmente a vermelha desenvolve uma doença no fígado através da ferritina uma fibrose uma cirrose e às vezes encarna bem mais cedo então a carne não é esse alimento maravilhoso que todo mundo acha que tem que comer para ser forte mesmo porque o cavalo não come carne é muito forte a vaca também o boi é muito forte também não come carne então nós justificamos não mas é proteína animal mas o ovo é proteína animal e o ovo por sinal é um excelente alimento podemos comer as castanhas o ovo e tantas outras coisas que são maravilhosas aliás no Brasil nós somos privilegiadiz por tanto alimento que nós temos e podemos abrir mão da carne quem come carne a semana inteira começa a diminuir não come mais na segunda-feira já começa a fazer um trabalhozinho quem já tem um pouco mais de desprendimento dois dias por semana segunda e sexta quem já está um pouco além come carne duas vezes por semana e abre mão dos quatro dias e se chegar mesmo ao entendimento não é necessário comer carne para viver diga-se de passagem vive melhor e mais longamente então vamos começar a pensar em libertar os nossos irmãozinhos irracionais porque eles ainda comem carne porque são irracionais e às vezes tem que comer para sobreviver mas nós somos racionais e não precisamos comer carne para sobreviver sobreviver então e ecologicamente é um paradoxo porque o boi ocupa um hectare e meio de terra para sobreviver para dar carne ao homem e nesse um e meio hectare produz-se nove mil toneladas de arroz por ano e doze mil toneladas doze toneladas doze mil quilos doze toneladas de milho para não dizer também de feijão e outras coisas que alimentaria muita gente além de apenas um boi então ecologicamente nós poderíamos já estar pensando em substituir o boi pelos vegetais e 40% das nossas matas foram devastadas para se ter o animal que nos serve de alimento e que continua ainda devastando por conta disso esse calorzinho que nós estamos sentindo agora eu fico pensando se continuar desmatando o que é verdade até algum tempo depois o que vai virar esse nosso planeta logicamente que Deus tem milhões de recursos para mudar tudo isso mas onde está a racionalidade humana e quando a gente pensa em matar o animal para comer ele é um amigo do peito hoje já se usa o animal para fazer a chamada zooterapia crianças que são portadores da sim de Down os autistas que tem dificuldade de comunicação ao se relacionarem com os animais eles melhoram muito a performance neurológica e até psicológica então os animais estão sendo usados para isso tem macaquinhos que são treinados nos Estados Unidos para ser dama de companhia para aquelas pessoas que vivem sós que precisam de um copo de água ela vai lá pega o copo vai na geladeira pega a água e traz o remédio que tem em determinado local falar para elas vão lá e pegam fazem companhia e atendem precisa de um papel um lápis uma caneta esses macaquinhos já tem competência para fazer isso um cão é treinado para conduzir um cego eu fico pensando que coisa mais complicada treinar um cão para levar um cego nessas nossas ruas onde as pessoas não respeitam o trânsito e não se tem notícia de nenhum cego atropelado em trânsito nenhum comandado por um cachorro então o cachorro tem até essa percepção de quem dirige mal ele fica na retranca logicamente que a sociedade protetora dos animais foi criada em 1955 e quando foi fazer esse trabalho do animal ser utilizado para atender o ser humano eles protestaram porque tinha que castrar o animal para ele ficar dócil e manso mas sabendo da grandiosidade desse trabalho fizeram vista grossa e hoje o animal é destrado para isso muitos brasileiros vão aos Estados Unidos compram um cão que é companhia para ele quando ele atinge uma certa idade já não pode ser mais usado ele é tratado com carinho dentro de casa até o seu desencarne ele volta nos Estados Unidos compra outro cão adestrado para que possa conduzi-lo nas nossas ruas atabalhoadas aqui do nosso Brasil então veja o quanto o animal é importante para nós e é demais tem gente que adota como companhia porque se sentem só aquela pessoa que se sentem pessoa que se sente só e tem um animal eu lastimo porque a gente só é só quem quer ser só porque se a gente sair da porta para fora já tem alguém para dizer bom dia tem o nosso vizinho que a gente pode visitar é porque a gente não visita o vizinho porque não quer ser visitado a gente não quero lá incomodá-lo na verdade a gente não quer ser incomodado pelo vizinho mas a gente pode ir lá bater na porta antes dele nos convidar vizinho vem comer um bolo aqui comigo vem tomar um café agora eu não posso a hora que você puder se ele demorar volta de novo vem tomar um café eu fiz um pão de queijo aqui hoje porque mineiro é assim faz pão de queijo que ele cheira longe eu fiz um pão de queijo vem comer comigo e o vizinho não resistindo vai lá primeira vez depois ele vai na casa dele faz amizade ninguém precisa ficar só e tem gente que é só porque a família abandona outro desastre então são duas razões para buscar o animalzinho de estimação para ficar junto uma é essa é abandono é a soledade agora existe um outro critério maravilhoso um outro item que justifica é quando a gente entende que o animal é um ser especial é um irmão menor que tem que aprender conosco e nós com ele a gente vai trazê-lo para realmente morar e conviver com a gente o tempo nos cobra temos que encerrar eu quero crer que vocês já entenderam a mensagem do quanto a gente tem que valorizar os animais do quanto a gente tem que respeitar que a gente não pode agredir jamais o animal que se matar um homem não vai para a cadeia é réu primário mas se matar um animal não tenha dúvida vai para a cadeia hoje não se mata nem um passarinho e nem pode mas a gente ainda vê muitas pessoas que largam os animaizinhos aí na rua para ser adotado por alguém quando fica doente despreza muitos donos de fazenda quando o cavalo está prestando serviço trata bem o cavalo quando ele não presta vende para o frigorífico para comer a sua carne e às vezes maltrata abandona tira da fazenda e solta na estrada que eu já tive oportunidade de ver quantas vezes brinca de uma maneira desrespeitosa pegando um macaco jogando uma bomba para ele pegar e colocar na boca achando que é um cigarro para explodir que eu já sei que gente fez isso marrando palha no rabo na cauda de um gato para ele sair correndo com aquela palha com fogo atrás e eu posso enumerar uma série de absurdidades que ainda as pessoas fazem com os animais onde está a sensibilidade dessa criatura que ainda permite que o animal seja maltratado então daqui para frente eu espero que vocês que já tinham um carinho especial pelos animais passem a ter um carinho redobrado e comecem realmente a vê-los como nossos irmãos que merecem o nosso mais profundo carinho porque do momento que o benfeitor disse a Kardec a distância nossa para eles é a nossa distância para Deus a espiritualidade nos cuida com muito apreço com muito carinho com muito amor apesar das absurdidades que nós nos permitimos fazer então da mesma forma nós devemos agir com os nossos animais irmãos entre aspas irracionais muita paz aplausos Obrigada.